O homicídio ocorrido nesse fim de semana, a tentativa que transformou-se depois do homicídio, que a vítima morreu nessa madrugada, mas a polícia conseguiu dar essa resposta e prender todos os envolvidos, dando essa resposta para a sociedade. Sargento Uzay, como é que foi esse crime inicialmente? É verdade, é lamentável, nós perdemos uma vida desse senhor de 67 anos, 64 anos, devido a essa crueldade que nós não aceitaremos aqui na cidade de Timóteo. Então nós conseguimos, com o apoio da Polícia Civil, que grandemente nos apoia, essa parceria tão boa que nós temos, nós conseguimos identificar os quatro autores, de início a tentativa, mas contudo a pessoa veio a óbito, então agora é o homicídio dessa pessoa. É um autor, que é um maior, e três menores que já foram autuados pela Polícia Civil. Quanto ao Daí, era uma pessoa tranquila, acredito que não tinha problema no bairro, entendeu? Era amigo de muita gente. Muito conhecido aqui? Muito conhecido, não só aqui no bairro, como em outros lugares que nós moramos, lá no Cruzeirinho, no Coqueiro. Então é uma pessoa prestativa, está pronta a ajudar ao próximo. Atualmente estava ajudando na Igreja Católica, lá na Praia, na Cesita, né? E o pessoal ficaram muito sentidos com essa tragédia, né? Muita violência, né? Muita violência, assim, foi uma violência bárbara nesse bairro. Uma das piores violências que foram feitas aqui. Deixar na mão da justiça, ver o que pode ser feito. Nós sentimos a perda do irmão, mas não pensamos em nenhuma... Como se diz o pessoal aí na vingança, que isso não é de parte nossa. O mal, a gente combate com o bem. E graças a Deus, nossa família está para isso. Na verdade, nós somos cristãos católicos, muito comprometidos com a Igreja. E eu confio muito em Deus, na justiça divina. Que Deus já deixou apresentar alguma... Deixar algum... Algum objeto, ou mesmo ele como ficou ali, deixou para comprovar. Porque a ação, eu acho que foi de matar, virar cinza e ninguém vê, né? E às vezes o caso ia ficar até escondido. Que ninguém ia perceber que era um ser humano que ficou ali. Mas Deus age muito com a sua divina misericórdia. Aí eu falei, não. Porque nesse novo tempo, muitas coisas aconteceram. Mas eu creio que esse novo tempo será um paraíso.